É uma vergonha e eu diria é falta de caráter e de humildade de pessoas que tentam abusar da boa fé do povo para criar terrorismo contra as pessoas. E São Miguel Paulista, meus queridos companheiros e companheiras de São Paulo, meus queridos companheiros e companheiras que mais uma vez estão aqui na Praça do Forró. Eu quero cumprimentar a nossa querida companheira Dilma, futura presidenta da República do Norte do País. Eu não tenho tempo de ver a propaganda na televisão. Eu não tenho tempo de ver propaganda na televisão. Eu não tenho tempo de ficar olhando internet. Mas hoje eu consegui ver problema na televisão. E queria dizer, aqui em São Paulo, para a imprensa anotar, que é uma vergonha a campanha do nosso adversário em ataque à companheira Dilma Rutex. É uma vergonha o preconceito contra a mulher. É uma vergonha os ataques e os preconceitos contra Dilma na internet. É uma vergonha o que eles estão fazendo numa campanha, mentindo e difamando, na perspectiva de que o povo acredite nas mentiras e que eles possam ganhar as eleições. O que nós precisamos dizer para eles é que nós já conhecemos essa história. Não é a primeira vez que nós somos candidatos. Não é a primeira vez que nós somos atacados. Não é a primeira vez que nós vemos o preconceito contra a mulher. Isso é histórico e crônico aqui em São Paulo. Inclusive, a propaganda contra a companheira Dilma no submundo é uma vergonha. E eu diria, é falta de caráter e de humildade de pessoas que tentam abusar da pôr-la-fé do povo para criar terrorismo contra as pessoas. Por isso, meus queridos companheiros, nós, como dizia o Arthur aqui da CUT, eu e Dilma, que passamos oito anos para fazer o Brasil subir ladeira acima, não podemos permitir que na eleição o Brasil desça, serra baixo. Não podemos permitir. Por isso, cada um de vocês, cada militante, cada mulher, cada homem, precisa levantar sua bandeira, colocar sua camiseta, cada sindicalista na porta da fábrica, cada movimento social, contra a mentira deles, a nossa verdade, o nosso trabalho, o nosso orgulho, o nosso autoestima, contra as mentiras deles e o Brasil fácil, que eles mortam na televisão, tem a nossa história e a história de uma mulher. E eu acho que o Brasil, que um dia teve a coragem de dar a oportunidade a um torneiro mecânico para provar que ele tinha mais competência do que os doutores que governaram este país. Agora, está na hora de nós, que já fomos ousados em votar no torneiro mecânico, votar numa mulher para ser presidenta da república deste país. Nós não podemos aceitar a ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher é frágil, de que a mulher não tem competência. Eu conheço essa mulher e posso olhar na cara da pessoa mais idosa que tem aqui, olhar na cara da pessoa mais nova que tem aqui e dizer para vocês, meus queridos companheiros e companheiras, se vocês confiam em mim, se vocês acham que eu fui um bom presidente, se vocês acham que o Brasil deve continuar neste rumo. Dia 31, vamos votar na Dilma Rousseff para presidente da república. É o voto de confiança que eu peço a vocês. Votar nesta mulher para que ela possa continuar cada coisa que nós fizemos, melhorar e fazer mais. Quero autofia, quero tudo e mais, quero autofia, quero tudo e mais, felicidade dos olhos de um pai, quero alegria, muita gente feliz, quero que a justiça venha em meu país, quero a liberdade, quero o vinho e o pão, quero ser a amizade, quero amor, prazer, quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver.